É isso aí rapaziada que acompanha o trabalho, Everson Brasa novamente na área aqui, beleza? Com mais um cavaquinho, deixa eu pegar o papelzinho aqui, o nome do nosso cliente aí, nosso parceiro aí Beleza? Eu comprei esse cavaquinho aqui, ó, cavaquinho em Jacarandá, caixa de nove, beleza aí, ó Bonitão, tô gravando conforme o vídeo anterior, tá mostrando pra você esse vídeo aqui E esse cavaquinho aqui vai pro grande José Ramos, lá de Vitória, Espírito Santo, muito obrigado José Ramos Pela sua compra, eu agradeço, aqui tá o som, caiu a parede aqui, aqui tá o som do seu cavaquinho Estou com ele desligado primeiramente, tirei aqui a caixinha, caixinha tá chegando aí, ó Aqui ele tá desligado, agora eu vou pro lugar aqui, ó Tá com o cheadinho na caixa ali, agora vamos ver o som dele ligado, o som grave Beleza? O som tá meio alto aqui, por isso tá dando essa distorção aí Beleza? Se você gostou desse cavaquinho aqui, se você gostou desse cavaquinho, entra no site aí, ó EmersonBrasaMusic.com.br Compre esse cavaquinho aí, já carandá, caixa de nove, tampo maciço aqui Beleza? Tem a filetação lateral aqui adesivada, boca adesivada também Beleza? Esse cavaquinho já tem dono, mas tem mais um pra você aí, a pronta entrega Valeu? Um abraço!